A decisão foi tomada ontem em reunião da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas. O prazo previsto para obrigação do uso do programa de aplicativo fiscal, emissor de cupom fiscal, não seria viável em razão da sobrecarga atual de trabalho dos dois únicos laboratórios credenciados para realizar essa tarefa em Santa Catarina. Com essa prorrogação ainda sem data definida, os empresários do varejo do Estado podem prosseguir operando com os programas atuais, sem riscos de notificação. Mas os lojistas devem se adequar ao que estabelece a legislação o mais rápido possível, pois essa prorrogação permite apenas um prazo maior para a regularização da exigência, que será cobrada posteriormente.